Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A dica de hoje é ser um sabonete que eu vou fazer para vocês, muito facinho de fazer. Minha amiga Selimar Dicas me desafiou a fazer alguma coisa assim, algum produto, alguma coisa, mesmo no outubro rosa, em homenagem às nossas lindas guerreiras, que tem o câncer, coisas assim, então eu vou dar uma força aqui. Eu gosto também muito de sabonete, então eu vou fazer agora um sabonete bem facinho de fazer, tá? Eu vou precisar de um sabonete grande, 180 gramas, deixa eu mostrar para vocês aqui. Estou sem uma coisinha, né? Sabonete hidratante floral, tá? Com vitamina E, muito bom. Esse aqui é 180 gramas, tá? Mas pode ser dois desses pequenos, 90 gramas, tá? Aqui, ó. O cheiro é muito gostoso, óbvio. Eu faço essa fórmula aqui do pozinho, tá vendo, ó? Eu deixo secar no sol, depois eu bato no liquidificador, fica esse pozinho, acho mais fácil para dissolver, tá, gente? Então eu trabalho só assim agora. Então, dois sabonetes, no caso eu usei só um, tá? Porque esse aqui é 180 gramas, ó, tá bom? Eu até arranquei ali o negocinho, deixa eu ver se tá bem, pera aí. Aí eu arranquei aqui, ó, arranquei. Mais 16 gramas, tá? Ou dois sabonetinhos. Aí, aí eu tenho aqui, ó, 50 ml de shampoo, tá? 50 ml de álcool, qualquer álcool, esse aqui é álcool que você ama, pode ser qualquer álcool que você tiver na tua casa. Aí eu vou utilizar uma colher de bicarbonato de sopa, tá? Bicarbonato. Vou usar aqui 10 ml de glicerina da cabida estilada, ou pode ser caseira também. Aí eu vou usar corante, ó, corante e essência a gosto. É opcional, tá? Mas eu vou colocar para dar um cheirinho a mais, mas não precisa, não precisa se não tiver, tá? Bem facinho de fazer. E aproveitando, falo nesse mês de outubro, vamos se cuidar, mulheres. Vamos consultar as consultas rotineiras, né? Todo ano a gente tem que fazer, mamografia, essas coisas que a gente precisa fazer. Vamos nos cuidar, tá bom? Deixa o beijo a todos vocês, minhas meninas, tá bom? Então, vamos lá para a receita. Vou fazer nesse meu baldinho aqui, gente, tá? Esse que você está vendo aí, ó. Esse baldinho aqui. Deixa eu pegar a nossa... Pera aí. Deixa eu passar para cá as coisas. Pera aí, só um pouquinho. Vou pegando as pouquinhas, senão a gente confunde aqui as coisas, né? Pera aí. Vou para cá que fica mais fácil, gente. Pera aí. Aqui está bem tarde, tá? Onze e pouco da noite eu estou gravando. Agora que eu pude gravar, gente, Eu estou com a minha mesa aqui arrumada faz hora para eu poder gravar. Não deu tempo. Uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu tive que sair, cheguei agora. Tive que fazer umas coisas, né? Fazer aqui, então é assim mesmo. Então, vamos colocar aqui o sabão, ó. O sabão aqui dentro. Aí eu... Eu amornei uma aguinha. Passar uma aguinha, amornei. Não precisa ser água fervente, tá? Um litro e meio, tá? De água. Eu vou colocar aos pouquinhos, tá, gente? Uma coisinha melhor. Aí eu vou colocar aos pouquinhos aqui, tá? Você pode batendo com o fuêzinho. O que é o fuêzinho? Sabe o que eu sempre falo para vocês de bolo, ó? Eu deixo isso aqui só para fazer produto, tá? Então, todas as minhas coisas que eu uso aqui é só para produto. Então, eu gostei de vocês fazer o mesmo também. Deixe as coisas que vocês têm só para fazer produto. Não usa. Assim, não fica dividindo na cozinha. Tem pessoas que não gostam. Então, eu vou separar tudo aqui, tá? Não cheio de pôr mais perto para vocês verem, ó. Mexe bem, tá? Para você ver. O que é só fica rapidão, gente. O que a gente faz com amor, tá indo a certo. Eu vou separar vocês. Vou pôr mais um pouquinho na nossa água. Tá? Queria só ver como vocês estão assistindo. Vocês estão entrando agora no canal, tá? Curta, se inscreve, deixe os comentários. Compartilhe os vídeos sociais com amigos e amigos, tá? Vamos divulgar o canal que está crescendo, gente. Eu conto muito com vocês. Você precisa, tá? Vocês divulgaram para mim, para os amigos e amigas. Eu já falei, né? Talvez a pessoa está precisando dar um sofim. Está economizando também em casa, tá, gente? Ó. Vou acabar de colocar água, tá? Ó. Então, aqui é uma aguinha morna. O que eu faço também? Quando está de dia, eu deixo a água no sol. Depois, quando eu vou fazer, está bem morninha a água. Também dá. Como aqui o sol é bem quente, então dá certo, né? Pode ser que a água no chuveiro também. Vocês querem ver, tá? Não, não tem misericórdia. Ó o palco. Aqui começou a... Não, não dá fordura, desliguei. Então, ficou uma linha a água, tá? Então, eu coloquei um litro e meio de água aqui, tá? Ó. Deixa eu ver. Se não tiver o fuzinho, você pode bater com a colher mesmo. Ou com o mico, mas eu vou bater... Assim, eu vou mexer. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, resolveu bem. Agora, eu vou dar um choque térmico, né? Porque é mais um litro e meio de água, tá? Agora, um litro e meio de água fria. Água normal, tá? Do torneiro aqui, tá? Essa aqui, no caso, eu peguei da chuva, tá? Sempre eu guardo essas águas de chuva. Eu corro certinho. Deixo tudo guardado, porque eu uso muitos produtos. É um jeito que eu tento fazer, né? Eu gosto de fazer assim, gente, tá? Vou colocar. Vou colocar quase que eu vou mexer. Vai dar um choque térmico, entendeu? Ó. Esse é bem... Não tem segredo, não. Não tem bem raro. Assim, entendeu? Você tem, sim, o segredo. Você vai deixar se cansar, tá? Segue certinho, passo a passo. E vai ficar um sabonete maravilhoso. Vamos subir só, nossa pele agradece, tá? Acabar de colocar a peça de água, tá? Vai dar um choque. Tá? Vai ficar mais fácil, né? Eu vou colocar nosso bicarbonato, tá, gente? Vou colocar aos pouquinhos e mexendo, tá? A espuminha é assim mesmo. Depois ela basta, ó. Aqui uma colher de sopa, tá? De bicarbonato. Eu vou colocar aqui aos pouquinhos, ó. Coloca e mexe. Coloca e mexe, tá? Vou colocar um pouquinho, mexe bem. Mais um pouquinho. Vou colocar tudo, tá? Ó. Coloquei tudinho já. Já coloquei o bicarbonato. Uma colherzinha. Ó, espuma que tá aqui, belezinha. Vou colocar 10ml de shampoo, tá? Quase que não dá, hein? Vai dando uma marra, ó. Pode ser caseira também, tá, gente? Eu vou, tô usando essa aqui agora. Que eu tenho ainda, tá? Ó. Então, vou colocar aqui das 10ml, ó. Coloquei, tá vendo? Podemos por de nada. Aqui. Vamos mexer. Eu vou falar pra vocês. Você vai ter que mexer bem, tá? Mexe bem. Vai comprar todos os produtos certinho, tá, gente? Agora, vamos abaixar todos os outros ingredientes, tá? Aí, eu vou colocar... Nosso shampoozinho. Aqui, ó. 50ml de shampoo. Tá? Ou pode ser, se não tiver shampoo, pode ser sabonete também, que é isso do mercado, tá? Também dá certo, também. Vou usar shampoo, porque eu tenho shampoo aqui ainda, tá? Senão, poderia colocar o sabonete também. A mesma, se tem algum sabonete de líquido, pode colocar também. Dá pra dar como... É, servir como espuma também, tá, gente? Vai ficar maravilhoso. Vou pôr mais produto também, né? Então, vai ficar muito bom. Mas, vou colocar aos pouquinhos do álcool, tá, gente? Ó. Coloquei, mexi. Ó. Igual o pôr sabonete de barro, tá? Não tem segredo. Pra quem não viu o meu sabonete, tem muito sabonete aqui, tem muita base, muita coisa legal no canal, tá, gente? Dá uma olhadinha depois aí. Mete bem, ó. Tá vendo aqui? Ó, ele fica assim mesmo. Vai descansar, vai incorporar o produto. Agora, eu vou colocar um pouquinho de corante, tá, ó. Corante como... Esse aqui é o corante, ó. É alimentício, tá vendo, ó. Parafim dos alimentícios, tá? Pode ser o que você tiver na tua casa, tá bom? Cosméticos, esses alimentícios, tem umas gotinhas aqui, ó. Eita, tem umas seis gotas, eu acho. Dá para dar uma corzinha mesmo, eu vou colocar aí para vocês, tá? Depois eu coloco mais. Coloca mais um pouquinho, gente. Ficou um rosto bem bebê, vai mais um pouquinho mais forte, tá? Vamos lá, então. Pera aí. Eita, caiu umas gotas a mais. Você vai colocar a gosto, tá? Pronto que você quiser. Aqui não dá alergia, tá? Como alimentício, assim, cosméticos não dá alergia não, tá? Não se preocupe. Tá? Uma grande economia, viu, gente? Tem falta para vocês. Grande economia. Estão vendo a cor aí, que bonita? Bem bonitinho, tá? Está um monte corando, chega, né, gente? Eu vou colocar, deixa eu fechar aqui. Minha mão já ficou rosa. Esse coragem tão forte, meu Deus. Já ficou rosinha, minha mão. Ô, beleza. Aí eu vou colocar, vou colocar a gosto da essência, tá? Vou colocar 10 ml, ó. Mas pode colocar o tanto que você quiser. Mais, menos, se você quiser, tá? Ó. Esse aqui que eu vou usar é maçã e canela. Mas pensa no cheiro gostoso, gente. É um cheiro maravilhoso, tá? Quem não conhece, pode comprar, que é muito cheiroso. Eu não conhecia esse cheirinho. Eu amei. Fiquei apaixonado pelo cheiro. Ó. Vou mexer mais pouquinho com o fuê, tá, gente? Pera aí. Vou pegar o fuê aqui. Ó. Pequês gruminhos, tá vendo? Assim mesmo, não tem problema. Depois amanhã vamos ver como é que vai amanhecer. Ele bate, ele com mix, se dá, tá bom? Ó, só de mancha, vai colocar mais água que depois aqui, gente, tá? Ele vai incorporar. E vamos deixar descansar. Vamos ver se vai precisar mais de cheiro ou não, pra ver. Hum. Tá uma delícia. Eu vou deixar suar. Eu vou deixar ele bem suave mesmo, tá? Pra mim tá bom. Não vou fazer muito forte não. Vou fazer mais suave aqui. Não tá mais suave. Então, eu vou deixar descansar. Pôr um paninho por cima aqui, igual o pau pra vocês, tá? Ó. Vou pôr um paninho por cima. Um pano de prato, que eu não sei. Esse aqui é só pra mexer o produto mesmo, tá, gente? Ó. Vou pôr um paninho aqui, tá? Ó. Coloquei aqui, tá vendo o paninho? Deixa eu descansar e amanhã eu volto com vocês, tá bom? Aí a gente vai terminar o nosso vídeo, tá bom? Beijinhos, até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Voltei com vocês. Gente, ó. O sabonete tá bem duro, ó. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá. Tá vendo, ó. Ficou uma base linda lá, ó. Tá bem duro, tá vendo lá, ó. Mas pra mim não tem problema, porque a gente faz coisa a ela, tá? Ó aqui, tá vendo? Bom, você vai mexer assim, ó. Mexe pra desmanchar essa base que ficou com a colher mesmo, hein, tá? Com a espátula. Ó, mexe bem, tá? Vamos desmanchar. Ó, vamos ver como é que tá aqui. Vamos desmanchar ela. Então, ó, eu deixei de descansar ontem à noite, né? Hoje de manhã. Tá? Quanto mais deixar, melhor, tá, gente? Aí eu vou botar com o mixer, tá bom? Ó, vamos dissolver bem aqui. Ó, que beleza. Aí depois eu vou colocar mais água depois, tá? Que vai pedir mais água aqui. Tá bem grosso mesmo. Tá? Mais água. Viu como é que é fácil de fazer? O que é um ponto de fazer, gente? Grande economia? Tá um cheiro aqui maravilhoso, viu? Ó. Eu vou bater com o mixer aqui, ó. Eu peguei o mixer, tá? Se não tiver com o mixer, bate com o fuê mesmo, tá? Ó. Com a colher, bate até sobre bem. Vou botar na água mexendo, mano. Tô na água mexendo, tá? Vou botar pra fazer já, já. Já volto com vocês. Voltei com vocês. Bati bem com o mixer. Olha como é que tá. Fica bem grosso. Olha aqui, ó. Ó. Deu 4 litros aqui. Até aqui deu 4 litros. Tá vendo? Ó que belezinha. Eu vou colocar aos poucos. Vocês colocam de pouquinho, tá? Assim, ó. Aqui eu tenho, ó. Dois litros de água fria, tá? Vou colocando aos pouquinhos. Vai vendo o tanto que você quer que fica grosso. Uma espinha você quer ver, tá? E vamos mexer, tá bom, gente? Ó. Bati com o mixer. Agora. Tá vendo? Mexi bem. Ó. Que belezinha. Vou colocar água aos poucos, tá? Tá um cheiro maravilhoso, viu gente? Gente, não tem ideia. Põe um pouquinho e mexe. O segredo é mexer bem. Por isso que eu falava pra vocês. Não tem segredo, não. O segredo é mexer muito bem, tá? Pra incorporar bem nosso produto. Pra não separar. Pra não ficar babento. Segue certinho, passo a passo. Pra tudo dar certo, tá, gente? Vai colocando. Vai mexendo. Igual eu faço nas bases. No meu sabão. Tudo falo pra vocês. Mete bem. Eu sei que canso um pouquinho os braços. Vai assim mesmo, tá? Vocês vão ter uma grande economia aí. Você pode vender esse abonete. Dá pra que vocês quiserem. Tá? Fica tranquilo. É muito bom mesmo. Ó. Ó que belezinha. Pode estar colocando mais corante se quiser. Mais essência. Mais shampoo. Pode colocar também, tá? Como vai render bastante. Ó que beleza. Depois eu vou ver a quantidade que deu certinho. Mais ou menos 6 litros. 7 litros. Mais ou menos, tá? Ó que beleza. Coloca e mexe, tá? Ó. Então peça a cada um de vocês que está assistindo, tá? Entrou agora, né? Não sei. Vocês compartilhem suas redes sociais aí com seus amigos e amigos, familiares. Aquele seu vizinho. Aquela pessoa que precisa ganhar uma ganhinha extra, precisa economizar. Aqui é o canal da economia, gente. Vamos que vamos. Tá dando um de casa, um comerciante. A ver se também você tem um hotel, tem uma coisa assim, gente. Ó a economia que você faz. Você faz pra você, pro seu negócio. Não sobra ainda. Dá pra dar pros vizinhos. Tanto que sobra, que se economiza. Ó o tanto. E coisa boa, tá? Sempre falo pra vocês. Coisa boa mesmo. Tá bem grosso, vou acabar de colocar essa água, ó. Tá? Como aqui dois dias. Se precisar, eu coloco mais também, tá? Vamos, calma aí. Vamos que vamos aqui. Opa, não tô rindendo. Coloco aqui de água. Vamos ver se vai precisar mais ou não. Calma. Ó. Eu acho que vai precisar colocar mais um pouquinho de essência, gente. Shampoo. Tá bom? Vamos fazer o teste da espuma. Vamos fazer o teste pra ver como ficou, tá? Vai ficar maravilhoso. Como a amiga fala, maravilhindo. Tá? Beijo, Rosinha, minha querida. Beijo pra vocês que me acompanham aí. Beijo pro meu grupo Márcio Jesus, né? Me acompanham aí sempre. Mais dicas. Senta comigo, pessoal aí. Me acompanhando sempre. Olha a hora gostosa que tá isso. Calma aí, gente. Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Olha o caído, ó. Vou pegar um pouquinho que tem só grande aqui. Calma aí. Vou pegar um pouquinho só pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó como é que já tá a grossura, ó. Olha. Tá maravilhoso, não tá, gente? Ó. Não tá batendo, não tá? Tá maravilhoso mesmo. Deixa eu ver se eu vou colocar mais água ou não. Deixa eu ver como é que tá. Tá bem grosso, hein? Acho que vou colocar mais meio litro aqui, gente. Tá muito grosso mesmo. Peraí que eu vou pegar mais água lá. Calma aí. Voltei com vocês, gente. Eu vou colocar mais água, tá? Ó. Tá bem grosso, tá vendo, ó? Vou colocar com vocês aqui, ó. Aqui eu tenho mais... Eu vou ver quanto eu vou precisar, tá? Vamos colocar de 500ml, tá? Pra não perder a receita, pra não ficar muito grosso, nem muito fino. Então, vamos colocar de 500ml, tá? Vamos calma aí que eu vou encher aqui. Ó. Fica sempre a dica. Você vai colocando de 500ml, pra não ter erro, tá? Pra não ficar nem muito fino, nem muito grosso. Então, ó. Vamos mexendo sempre, colocando, ó. 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 500ml, eu coloquei, ó. Tô colocando, tá vendo, ó? Tá muito grosso, gente. Tá entendendo. Tá muito grosso mesmo. Ele vai grossar mais ainda, tá? Olha, tá muito grosso. Vou colocar mais... Mais meio, tá? Mais 500ml. Vou encher aqui de novo o potinho. Ó. Essa minha água aqui é sem cloro, tá, gente? Preciso água da chuva, tá? Não perco nada aqui em casa, não. Aqui chove muito. Tem um bagalãozão ali, 200 litros, tá? Você acha que eu perco nada? Tá? Mas pode ser doutorinha também. Mas eu prefiro assim, tá? Eu faço aqui tudo pra dar assim, gente. Ó. Tá bem grosso ainda, vamos ver. Calma aí, gente. Vamos ver. Ó. Tá enchendo. Esse meu balde aqui é de 8 litros, tá, gente? Tá quase enchendo. Deu 7, ó. Olha só que beleza. Vamos ver como é que tá aqui. Calma aí. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê o meu negocinho? Ó. Pera aí. Olha o caimento, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Ó. Vou colocar só mais 500, tá, gente? Já tá bom, já demais. Ó. Vai passar aqui, tá? Vamos colocar mais 500 ml. Isso só e tá bom demais. Calma aí, ó. Vamos lá. Vou colocar só mais 500, tá? Chega. Põe, vai mexendo, tá? Mexe bem. Seguindo, mexe bem, tá, gente? Pra incorporar bem o produto. Aí, mexe bem. Deixa eu mexer bem aqui. Calma aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, como deu bastante mesmo. E deu bastante nosso sabonete. Eu vou colocar mais 20 ml de shampoo, tá? Shampoo 20 ml, ó. Vou colocar aqui dentro, mexer bem, hein, tá? Não esquece, tudo mexe bem, tá? Vou até pegar uma colher pra poder sair. Tem que aproveitar bem o nosso produto aqui, tá? Olha aí. Não tem que aproveitar nada, né? Não tem que aproveitar nada pra ninguém, não. Tá vendo aqui? Deixa eu ver bem, tá vendo? Ó quanto que deu. Aí, eu vou colocar mais 10 ml de essência, tá? Ó, mais 10 ml de essência. Pera aí. Ó. 10 ml. Eu coloquei, ó, 10 ml de essência. E vou colocar mais um pouquinho de corante, tá? Que era um pouquinho mais rosa. Então, igual eu falei, essência, corante é a gosto, tá? Não se limitem só no que eu tô fazendo, não. Pode estar colocando mais um pouquinho também, tá? Vou colocar mais álcool, pode me colocar mais uns 10 ml, também pode. Isso que vem, tá? Mas, pra mim, tá ótimo aqui. Vamos lá. Vou pôr um pouquinho de corante, então, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou misturar aqui. Vou colocar aqui dentro do corante, tá? Vou mexer aqui, calma aí. Mexer aqui. Vou colocar aqui dentro do corante, tá? Então, esse corante não faz nome da alergia, esse aqui é alimentício, tá? Pode ser de cosméticos também, tá? Ó. Aqui eu mexo aos poucos, tá? Ó. Não mexo muito, não. Senão vai acabar derramando aqui, né? Ó. Gente, tá maravilhoso. Não tem ideia, hein? Ó. Vou pegar bem aqui do cotinho, né? Ó. Tá vendo? Ó. Vou usar aqui, tá? Ó. Deixa eu mexer bem. Que coisa linda. Dá um cheiro gostoso, não tem ideia. Se der, se sentir o cheiro que tá. Esse de... É, qualquer mesmo. Maçã e canela. Hum. Tá maravilhoso, tá, gente? E também, junto com o cheirinho do sabonete, então tá maravilhoso. Tá um cheiro só aqui, tá? Se aqui fosse fechado, ele tá um cheiro só aqui. Mas como aqui é aberto, ou como eu tô bem próximo aqui do... O sabonete é muito bom. Tá? Ó, pra vocês verem como é que ficou aqui a textura, ó. Ó. Olha que lindo, tá, ó. Pera aí. Vou pegar menos, ó. Olha que beleza. Você está vendo aqui, ó. Ó. Tá bem grosso, tá? Ó, ó, ó. Tá bem grosso mesmo, tá, gente? Tá maravilhoso. Vou colocar nos recipientes e já volto com vocês, tá? Voltei com vocês, gente. Olha o tantão que rendeu. Olha, mais de 7 litros, né? Mais de 7,5 litros. Ó, que beleza. Aqui é de 2 litros. Aqui tudo é 1, ó. Esse aqui é 1. E esse aqui é acho que 400,5 litros. Olha que beleza. Então, rende bastante, tá? Vou fazer agora o que eu deixo esse como com vocês, tá? Ó. Vou pegar a bacia com água. Vou pegar um aqui, tá? Ah, então rendeu mais. Tem mais um que eu não sei cadê a tampinha. Aqui. Prefira esse aqui, ó. Olha só, pera aí. Ó. Tem mais um aqui que eu perdi a tampinha. Você cadê? Vou até colocar aqui, gente. Então, deu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, deu 8 litros de sabonete. Olha que beleza. Faça. Você vai gostar demais, tá, gente? Vou pegar esse aqui, ó. Já bem pertinho que você está vendo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A grossura que ele está, tá? Ó. 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 Olha a grossura, tá? Ó. Ó. Bem pertinho que você está vendo. Bem grosso. Tá uma maravilha, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Olha, belezinha. Fazer o teste aqui, ó. Ó. Fazer um tantinho que você não vai olhar a minha mão aqui, tá? Ó. Ó que belezinha, tá vendo? Ó. Vamos ver se vai espumar ou não. Nossa. Tá uma maravilha, ó. Espumando bastante, ó. A mão fica maravilha, ó. Eita. Olha que beleza, ó. 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 Tá vendo aí? Ó. Então, faça, gente. Vamos mostrar. Muito hidratante. Tá gostoso. Hum. O cheirinho tá maravilhoso, tá? Passam aí. Vocês vão gostar demais. Pega essa pele, como você me fala, agradece, tá? Passam aí, gente. Olha que maravilha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?